Pessoal e bem-vindos ao canal de inspirações Faça Você Mesmo! Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa garrafa colorida pra decorar a sua casa, seja no Natal ou em qualquer outra época. É muito simples, né? É só você pegar um pisca, mas o legal é se você pegar um pisca que tenha uma tonalidade um pouco mais amarela e claro de cores, assim, brancas, né? Sem ser as coloridinhas. Mas daí vai do seu gosto também e da garrafa que você tiver. Eu peguei essa garrafa aqui que eu achei bem bonita. Eu gostei desse vermelho dela porque deixa uma coisa mais quente, mais calorosa dentro de casa. E aí a ideia é bem simples. Como eu já vi que o meu pisca aqui tá funcionando, tá tudo direitinho, eu vou desligar pra colocar dentro da garrafa. Olha só. E aí já coloquei tudo aqui dentro e já aceso. Eu deixei um cortezinho bem aqui do lado da tampa pra esconder o fio. Se vocês tiverem outro tipo de tampa, não sei, vocês podem abrir um pouquinho do lado. Aí vocês adaptam no que vocês tiverem. Vocês podem também, não sei, continuar a decoração por fora da garrafa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa ideia, né? Na verdade é uma ideia. Vocês adaptem e façam com as garrafas que vocês tiverem, que sejam mais bonitas ou sejam diferentes dessa. E agora eu vou fazer um sorteio aqui pra minha amiga. Vou desafiar ela a fazer um tutorial sobre... Sobre um... Um... Guarda-roupas. Um guarda-roupas ou um guarda-trecos. Feito de material reciclável e fácil. Assim como essa lâmpada foi um desafio também, feito pela minha amiga pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado da minha ideia e adaptem e usem. Se vocês gostaram, deem em curtir. E até o próximo vídeo. Tchau!